Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, a Maratachinha não acabou, não. Não sei se vocês perceberam, assim, mas... Continua. Cris e Siqueira, temos que avisar uma coisa. Vamos falar sobre a abertura, eu prometi. Sim. Me preparei. Sim. Não te contei nada. Não, eu estava dormindo, inclusive, há cinco minutos atrás. Novamente. Eu acordei e sentei aqui, gente. Estou com a cara de sono ainda aqui, ó. Só passei um negócio no olho e wake up. Wake up, exatamente. Oi, cara. Eu te acordei para você falar de 1899, isso é muito emblemático. Mas para quem não assistiu e ainda quer assistir, talvez esse vídeo traga esporte. Ah, mas com certeza, gente. Porque é impossível a gente falar sobre a reflexão do que a gente sabe sobre a série. Sim. E analisar a abertura. Com certeza, com certeza. É isso, vamos que vamos. Vamos que vamos? Se você ainda não conferiu a Maratachinha, tem vídeos aqui. Gente, em três dias, nós entregamos 11 vídeos. Olha isso. De 1899. Se você perdeu algum deles, por gentileza, volte duas casas. E veja, tem um vídeo para cada episódio. Tem vídeo contando a história, a origem da história. Várias outras coisas. O link da playlist está sempre aqui na descrição. Boa. E é só você procurar 1899 aqui no nosso canal também, que vai surgir tudo para vocês. E é só poder ver vocês. E é só gostar. Cris Siqueira, antes de colocar na tela as imagens que eu selecionei para ilustrar a minha teoria sobre a abertura e tudo mais, eu trouxe um relato. Que relato? Um relato de Barão Bodar. Ah, eu amo. O que ele falou? Ele falou o seguinte, Cris. Somos fãs absolutos da sequência de abertura. E a abertura de 1899 tem de tudo. Animação de navio, rostos e momentos decisivos da vida dos personagens. E momentos decisivos da vida dos personagens fluem entre si ao som da música White Rabbit da banda Jefferson Airplane. E ele não disse só isso, ele disse mais um negócio importante. O quê? Tudo se inicia nisso, Cris Siqueira. A abertura para ele é uma promessa que prende o espectador. E a gente já viu isso em Dark. Sim. 1899 deixa claro desde o início que nada é o que parece à primeira vista. Ao mesmo tempo, há uma mensagem importante para o resto da série nessa abertura. Olhe de perto, senão você vai perder alguma coisa. Que dica boa. Não é uma dica maravilhosa? É. E a gente vai olhar de perto aqui? Vamos olhar de perto, Cris Siqueira. Vamos lá, galera. Eu separei algumas imagens da abertura e já para começar tem um framezinho que ele pisca antes de começar a abertura e é esse aí. Que é o vírus lá. Que é o vírus, sim. Mas dá para perceber que o vírus ele se confunde um pouco com um oceano. Porque parece aquela espiral, sabe? Sim, sim, sim. Da onda. Isso. E está ali aquele estalactite de vírus rolando. Sim. Próxima imagem. É um navio. Vários navios. Vários navios, Cris Siqueira. Meu Deus, vários navios. Já estava aqui. É a primeira imagem que aparece. E olha, se você prestar atenção nesse navio aqui, ó. Prometeus. Tem o nome Kerberus. Kerberus. A cena vai entrando no meio dos navios. Aham. E diversos navios, Cris Siqueira, como esse aqui, ó. Kerberus. Outro navio, Kerberus. Então são todas as tentativas de ciclo. Já estão aqui com vários Kerberus. Calma. Então o Kerberus sempre está com eles e eles sempre tentam encontrar o Prometeus. Então, eu não entendi dessa forma. Eu entendi que... Não há ninguém chamado, Prometeus, compartilhando a localização com você no app Buscá. Eita! Que a inteligência artificial resolveu falar com a gente. Sobre o Prometeus. Exato. Me sentindo Kerberus agora. Estou questionando a natureza da minha realidade nesse momento. A gente tem que fazer isso mesmo, o tempo todo. Ó. O que eu entendi é que existem vários navios. Aham. Que a parada do Prometeus realmente aconteceu. O ciclo do Prometeus. Mas... Ela se repete. Tem vários navios Prometeus. Tem vários navios Kerberus. Ah, você acha que tem vários Prometeus? Eu acho que tem um Prometeus só. Ah, você acha que só tem um Prometeus? É, porque pensa só. Se a nêmesis do Kerberus e o que desperta as reações, que é o que o pai da Maura fala, né? Eles sempre escolhem fazer as coisas através do ódio, do amor. Sentimento. Eles permitem que as emoções manipulem as ações deles. E definam as ações. E isso significa que é o Kerberus que está sempre com eles. E o Prometeus é tipo... É o que promete. O teste, entendeu? Ele é um teste para ver como as pessoas vão lidar com aquela situação a cada momento. Exatamente. Legal, legal. A primeira personagem que aparece é a senhora Wilson. Sim. E já dá para perceber que ela foi infectada aqui, ó. A metade do corpo dela está infectada pelo vírus. Verdade. E o vírus está lirondando ela, tá vendo? Aham, e o navio está lá atrás, né? Parece umas janelinhas ali. Aqui na lateral dela? É. Não, aqui eu acho que é só o vírus mesmo. Tá. O grafitezinho. Aí mostra o navio em cima de uma pirâmide. De uma pirâmide. Verdade. Gente, estava tudo ali. Ninguém mentiu em nada, né? Gente que é tosco. Exato. Aí a gente falou, ah, aquela pirâmide ali é a pirâmide que está rolando a parada dentro. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Obrigada a todos. E aí, olha que interessante. Ah, mas eu adivinhei. Não, estava na abertura. É. O mar está aqui, ó, cheio de... Não é água. São pequenos blocos. Parece um Minecraft da vida. Que mostra que é uma realidade virtual. Pixel. Isso. Meu Deus, que tosco, gente. Tá tudo ali, cara. É por isso que ele fala que eu quero prestar atenção de perto, né? Tanto a quantidade de navios quebrados, tá tudo ali. Tá tudo ali. Aqui mostra o Olek. Olek. E eu fiquei... Olha que é gato, viu? Quem foi lá no Instagram vê o Olek? Gato. Gato 1010. O que eu fiquei, assim, carfifado é porque não aparecem todos os personagens. Sim. São os personagens específicos. Sim. Aí, ok. A gente saiu da senhora Wilson. Tá caindo no Olek. O Olek, ele já tá com o braço zoado ali, ó. Tá vendo? Do vírus. Sim. E aí, quando afasta a cena, meio que as pernas dele também estão tomadas. Ele morre, né? Ele é um dos que morre no começo. Ah, será que é isso? Vamos ver. Eu não sei mais quem aparece. Não lembro mais de nada agora. Não, não é... É, vamos lá. Vamos continuar. Mas, assim, ele está sendo tomado pelo vírus também. Sim. Da mesma forma. Sim. No mesmo braço que a senhora Wilson ali, ó. E aí, mostra aquele... Vários triângulos. Vários. Se cada triângulo é uma simulação, eu acho que o que o Baran quer colocar nessa ideia aí é que são várias simulações acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? E aí, aquela nossa dúvida, tipo, ah, será que o negócio da nave também é uma simulação dentro da simulação? Não duvido. Então, no final da série, eu fiquei encafifada com os dados que aparecem na tela. É. Você lembra? Que fala do tipo tripulação, mil e não sei quantas pessoas. Isso. Não, a tripulação é 500 e poucas pessoas. O passageiro quer muita gente. Isso, isso. Eu fiquei, mas quem são essas pontinhas? Exato, exato. É isso. Acho que é isso aí, hein? Tem mais de uma nave, você percebeu. Mais de uma nave, mais de uma simulação acontecendo. Ao mesmo tempo. Será que é tipo The 100? É porque a gente viu a simulação da nave Prometeus. Isso. Só que tem outras naves. Também está acontecendo a simulação. Não, será que tem outras naves? Porque eu acho que está todo mundo ali dentro do Prometeus. Não, quando afasta, afasta e aparecem outras naves. Tipo, umas três ou quatro naves, assim, ó. São três naves. Não, é? É. Agora eu já não lembro mais. Posso estar falando besteira agora, mas... Eu acho que você está falando besteira. Mas a gente pode trazer a análise do final aqui no próximo vídeo, não se queira. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu acho que são várias simulações, porque cada pirâmide equivale a uma simulação, né? Sim. Ou uma porta de saída, porque a piramidezinha pequena também foi descrita como uma porta de saída, Sim. Uma chave. Não, a chave é o que abre a pirâmide. Abre a pirâmide. Pra acordar. E a gente viu duas pirâmides, né? Na série. Primeiro a pirâmide que o moleque carregava. Depois a pirâmide brinquedo. A coladidinha. Que estava lá dentro do quarto da criança. Aí, Cris Sequeira, é uma mão perto de uma lâmpada, uma lamparina. Essa mão é de Daniel. Olha! E ao redor dele tem várias lamparinas. Ele está colocando a mão aqui na frente, que é aquela que aparece a mão dele. Tem uma na frente da cara dele e tem outra aqui, ó. Ele está colocando a outra mão. Ele está pegando nenhuma e está colocando a mão na outra. Sim. Então, assim. Eu acho que o que quer falar nessa cena é que o Daniel é uma pessoa que meio que encaminha. É o guia. É o que traz a luz. É o que está guiando para algum lugar. Sim. Entendeu? Sim. E isso era para a gente começar a assistir a série e talvez não desconfiar dele de cara. Porque era fácil da gente desconfiar dele, né? Sim, sim. Já que ele estava invadindo o navio e tal. Mas, na verdade, ele está guiando a galera. Sim. Para resolver o problema, para tirar o povo dali, né? Quando muda essa cena, muda para essa perspectiva. O que é isso? Ah, o besourinho? É o besourinho. Ah. Ele está em cima do vírus. Ah, verdade. Quando muda essa cena, muda para uma outra visão do besouro. Ah. É, você está vendo ele de baixo, de frente ali, ó. Aham. Quando tem um erro num programa de computador, a gente fala que deu o quê, Cris? Um bug. Um bug? Buggy, em inglês, é inseto. É inseto. Então, a visão que esse besouro... Eu fiquei, nossa, como é que o besouro abre porta? Como é que o besouro faz o seu tempo? Ele é um bug. Ele é um bug. Sim, ele é um bug. O que prova, mais uma vez, que desde o início, a série está falando para a gente. Gente, é um programa. É um sistema, sim. É uma simulação. Meu Deus, sim. Vem. Próxima. Aparece essa menina. Ah. Você sabe quem é? Por favor, me ajuda. Me ajuda, por favor, me encosta, né? Ela está dando a mão. E ela vai se aproximando na abertura da gente. Sim. Quando muda a cena, muda a cena para o Ike. Ah, é a filha, a Nina. É a Nina. E aí cai uma lágrima da estátua, ó. Perceba que todas as estátuas, elas são muito claras. Sim. É de um mármore muito branco. Tem a sombra e tal. Sim. Mas grava que todas as estátuas têm um mármore muito branco. Gravei. Depois dessa cena, mostra o Capitão Ike tentando encostar na Nina. E pega fogo em tudo. Ele se dissolve. Sim. A Nina, não. A mão dela está inteira. Mas a dele vai quebrando. É como se você for guiado pelas suas emoções e tentar alcançar, e tentar reviver os traumas, você vai sempre se quebrar. Próximo. O már de novo, que é a mesma cena inicial. Sim. Aquele círculo e o glitzinho, o viruzinho, passando de um lado para o outro ali. O navio Kerberos rompendo esse már, certo? Mas é o Kerberos. Sim. Ah, é o Cresta. É o Cresta. E aí, dá para perceber que as mãos dele estão atadas ali. Sim. É como se ele estivesse sendo prisioneiro daquele... Dessa realidade. Dessa realidade. As mãos dele estão travadas. Mas ele está sempre olhando para cima. E aí, mostra o rosto dele bem e tal. Até a cicatriz dá para ver um pouquinho ali no esquerdo. Mais uma vez, por que o Cresta? Sim. Por que tem alguns personagens específicos, né? Que são travados, né? É. E não os outros. Tipo, tem muitos outros que vão até o final ao vivo e não aparecem na abertura. Sim. Verdade. Próximo. Diversas gueixas. Olha, diversas gueixas. Só gueixas. Diversas. De uma ponta à outra. Aí, passa pela lateral delas. Mostra todas elas. E para na Lingui de frente. Sim. Isso aqui, eu fiquei meio assim. Tipo, isso aqui quer dizer que diversas vezes a Lingui fez as simulações. Muitas Linguis, todas caminhando para o mesmo lugar, agindo da mesma forma. Eu fiquei meio assim, tipo, por quê? Várias Lingui, né? E mais uma vez, o mármore bem clarinho. Todas as pessoas que... Eles todas parecem uma peça de um tabuleiro, né? É. E isso é importante. Isso é importante. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre. A continuação do Quebrus furando ali da simulação. Ele está furando a simulação. Sim. Então, eu acho que é meio que um indicativo de que a gente veria nessa temporada o Quebrus de fato saindo da simulação. Ou os passageiros, ou a própria... Maura. Maura saindo da simulação. Essa aqui é a Maura, tomando a injeção branca no pescoço. E ficando preta. E aí, ela vai quebrando. Não, ela não está preta. Ela está quebrando. Ela está quebrando. Porque a memória dela está sendo apagada. E aí, mostra os dois carinhas que arrastam tanto na memória que ela tem feito ela num hospício, sendo levada por dois enfermeiros. Aham. Quanto... No final. No final, que apareceram dois seguranças levando ela, né? Mas ela está quebrando. Ela vai se despedaçando porque as memórias dela estão sendo apagadas. A gente presta atenção nesse rosto dela, né? No cabelo, no formato do rosto. A gente sabe o que é a Maura. É o Elliot. É o Elliot. Qual é a cor do mármore? Meio cinza. Meio cinza, meio escuro. Ele não é um mármore branco como os outros. Ó. É. Os seguranças também são desse mármore cinza, tá vendo? Não é que nem ela. E aí, quando vira do outro lado, vai se afastando. E aí, vira para a parte de trás. Ele está vendo o vírus ali e a simulação daquele mármore acontecendo ali na frente dele. Sim. Eu tenho a impressão... E você falou bem. Aparecem peças de um tabuleiro. Tem umas duas imagens. Aí aparece... Ele fica desfrutando disso. Olhando de fora. E aí, aparece o navio andando no mármore. E aí, debaixo do mármore tem esse rosto. Que é o rosto da Maura. Uhum. E aí, esse mármore vai ficando avermelhado. E o rosto dela ali no fundo também, ó. Sim. A gente descobre no final da série que é tudo parte de uma grande criação dela. Então, ela olhar de fora e ela ser o mármore. O Elliot ficar vislumbrando esse mármore. Ele fica olhando para ela. Ele fica caçando ela. Ele fica atrás dela o tempo todo. E aí, aqui na série mesmo fala. Cara, ela é quem criou tudo. Ela é tudo. Sim. Ela é o contexto inteiro, né? Ela é o contexto inteiro. E aí, encerra a abertura. Mas, no início da entrevista do Baran, ele falou que a música tema é a música White Rabbit. Que faz uma menção à Alice no País das Maravilhas, né? A música é toda isso de Alice no País das Maravilhas. Só que não é a música inteira que passa na abertura. Ele pegou a primeira estrofe e a última estrofe. E aí, eu traduzi. Uma pílula deixa você maior. E uma pílula deixa você pequeno. Às vezes, a sua mãe te dá uma pílula. Mas não faz enfeito algum. Alimente a sua mente. Quando a lógica e proporção tiverem caído por terra, o cavaleiro branco estiver falando ao contrário. E a rainha vermelha, mandando cortarem as cabeças, alimente a sua mente. E aí, eu achei interessante porque tem várias coisas ali, realmente, de Alice no País das Maravilhas na letra toda da música. E ela tá editada, né? Num som mais meio baladinha e tal. Só que é uma música da década de 70. Linda. E aí, eu joguei no YouTube e tal. Encontrei. E acho que todo mundo deveria fazer isso. A música é White Rabbit, do Jefferson Airplane. Cara, é linda a música, a original. Aí é aquele negócio, né? Porque a série começa falando sobre a extensão, a proporção da memória. Que é profundo como o mar. E é expansivo como o espaço. Sim. E a música fala pra você alimentar a sua mente o tempo todo. Quando as coisas deixarem de fazer a lógica, você deve alimentar a sua mente. Existe esse jogo, existe essa disputa, mas não tem nada a ver com isso. A sua mente, ela pode te salvar da mesma forma que ela pode te afogar, né? É, afundar. E aí, a gente vê a cara da Maura afundada dentro da parada. Sim, ela ficou recorrendo tanto ao cérebro dela, e ao do filho, e ao do marido, pra construir aquele universo em que eles sempre existiam. Sim. Que ela acabou se perdendo ali dentro. Exato. Se perdeu dela mesma, né? É. E tá tudo ali. Tá tudo na abertura, Cris. Tudo! O negócio que eu não consegui decifrar é por que que eles mostram alguns personagens em específico. E outros não. E outros. Talvez isso seja uma explicação que vem depois, né? É. Na função desses personagens. É porque, assim, se você parar pra analisar o Krasa Mingli, olha que os três têm traumas que foram apresentados nessa parte da história. Sim. Né? A senhorinha não teve, né? Não apareceu nada dela. Não apareceu dela. Ela simplesmente ficou infectada lá. Tipo, a parte dela é essa mesmo no rolê. É. É, não sei se foram alguns personagens que eles selecionaram pra essa primeira temporada, e aí, talvez, pra segunda temporada mude, porque eles mudam a abertura, né? Não sei. Esperamos a próxima abertura. Ah, mas é legal, assim, os elementos realmente indicando sobre o que é a história estão todos na abertura, né? Todos. É incrível. Gostei. Também. Digam aí se vocês analisaram a abertura, se vocês pausaram pra ver enquanto assistia, ou se vocês fizeram que nem a gente, só foi existindo, ouvindo a musiquinha e querendo assistir logo a série pra engolir tudo de uma vez. Boa. Lembrando que tem muito conteúdo de 1899 aqui no canal, e ainda teremos mais conteúdos. E na próxima terça-feira, dia 22, às 20 horas, estaremos aqui ao vivo com vocês pra analisar a série inteira, e aí a gente pode dar uma analisada nessa cena final. Eu falei aqui do Prometheus, pra gente printar ali realmente tudo e analisar e teorizar com a galera aqui ao vivo. Boa. É isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não deixe de comentar em todos os vídeos que vocês assistirem, de deixar o like, de mandar pros amigos. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar cada vez mais pessoas. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.